Oi, oi! Bom dia, gente! Hoje é segunda-feira, são 7 e 1 da manhã. Essa cara de sono! Porque hoje eu vou fazer um vídeo testando ao vivo, pela primeira vez, esse corretivo aqui. Esse corretivo é da LA Girl e ele é bem baratinho. Eu comprei ele tem um tempinho, mostrei no vídeo de comprinhas e não testei ainda. Esperando esse momento que eu ia conseguir acordar um pouquinho mais cedo pra fazer uma resenha ao vivo. E mostrando, assim, realmente, né, a hora que eu estivesse me arrumando. A única coisa que tem no meu rosto é filtro solar. E vamos lá, gente! Eu vou aproximar pra vocês verem a minha cara de sono bem de pertinho. Pra gente testar juntas, assim, esse corretivo. Eu não sei nem se esse vídeo vai prestar, porque meu pai tá fazendo um curso de fotografia, ele mexeu na máquina tudo. E eu não sei mexer, deixei, né? Então não sei se vai ficar lá o foco. Mas enfim, vamos lá. Vou testar o corretivo. Tá aqui. A minha cor é a Creamy Beige. Esse corretivo, ele, assim, é bem baratinho e ele fez bastante sucesso, assim, com as youtubers gringas. Por isso que eu quis testar. É assim a embalagem desses, que é um pincelzinho. Tem até um cabelinho completamente, assim, virado pro outro lado aqui. Vou até cortar ele aqui. Gente, desculpa se fizer muito barulho de carro, porque tem uma escola aqui perto de casa. Os caras passam aqui na minha rua, um milhão por hora. Bom, supostamente é só pra apertar aqui, que vai... Ó, tá vindo. Tá vindo. Aí tá vendo que tá começando a machar. Vamos lá. Parece que é meio amarelo, né? Pro meu tom de pele. Talvez a cor esteja certa, tá um pouco amarelo. Não sei se eu gosto muito desse aplicador, não. Bom, tá aí. Vamos ver. Vou parar com o dedo mesmo agora. Hum. Tem uns lugares aqui que eu tô achando que tá um pouco estranho, talvez por causa do filtro solar, né? Com a combinação do filtro solar com o corretivo. Bom. Deu uma coberturazinha pra olheira, mas não muito. Tá difícil que eu tô com o rosto inchado ainda, né? Mas tá vendo? Ainda tá dando pra ver bem as minhas olheiras. Tô com a sensação, um pouco, com a sensação de que meu olho tá ardendo. Mas... Bom, deu, né? Cobriu um pouquinho. Assim, a gente acha que não cobriu nada, né? Mas é simples. O que eu faço é dar luz. Bom, mas vamos ver. Eu vou terminar a minha maquiagem. Agora pra eu ir trabalhar. Volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Vou passar pó. Né? E aí, na hora do almoço, eu vou vir mostrar pra vocês como é que tá. Se acumulou. Agora são 7 da manhã. Eu venho almoçar em casa meio dia. Aí eu almoço e venho gravar o vídeo mais ou menos 1 da tarde. Então é bastante tempo, né? 8, 9, 10, 11, 12, 1. Depois de 6 horas de uso. Então, pra gente ver como é que tá. Bom, tá aqui. Maquiagem terminada. Eu passei base em pó. A Namec. Blush, né? Talvez uma maquiagem, assim, leve. Só não passei batom ainda, porque eu ainda não tomei café. Eu acho que tá normal por enquanto, assim. Não notei nada de diferente de outros corretivos. Tô achando a cobertura bem leve. Mas vamos ver como é que vai ficar na hora do almoço. Se vai ter acumulado e tal. Oi! Tô de volta. Agora são meio dia e 53 minutos. Então, tamo aqui pra avaliar como o corretivo Pro Conceal se saiu. Vou aproximar pra gente ver nas olheiras. Então, eu achei que não acumulou. Tô vendo? Assim, nas linhozinhas. Eu acho que tá ok. Lembrando que eu não tenho pele oleosa. Eu tenho a pele mais pra seca mesmo. E eu passei uma base em pó. Então, assim, a minha primeira impressão do corretivo foi boa. Eu achei que ele não tem uma cobertura muito alta. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita olheira. E bem na segunda-feira, né, gente? Fiz o teste no dia, sim. Né? Foi um teste já no nível hard. Eu achei que eu podia ter passado menos corretivo. Eu passei corretivo demais. E espalhar com o pincel é melhor do que espalhar com o dedo. Né? Talvez até com a esponjinha vai ser ainda melhor. Mas, no mais, a minha primeira impressão foi boa. Eu acho que tem, sim, uma cobertura média. Eu não sei como que isso sairia numa pele oleosa. Porque, assim, não tá acumulando, mas... Sabe, assim, não tá também super sequinho, né? Principalmente se a gente lembrar que eu passei o pó por cima, né? Passei uma base em pó. Mas a minha primeira impressão foi boa, sim. Considerando que é um corretivo bem baratinho. Eu não lembro o preço exatamente, mas eu vou pôr aqui pra vocês verem. Põe aqui em algum lugar nessa tela. Mas tá aí, gente. Então, o vídeo de hoje foi uma resenha que... Resenha não, né? Porque eu tenho que usar mais pra fazer uma resenha mesmo. Mas tá legal. Eu achei que tá... Ó o telefone tocando. Né? Que foi um... Que é um corretivo que tá... Que passou, assim, no meu primeiro teste. Vou usar mais. E depois eu conto pra vocês. Aí, no vídeo de favoritos do mês, eu... Eu falo se ele foi favorito ou se ele foi reprovado. Vou usar mais. Vou tentar ele usar todos os dias dessa semana e conto pra vocês. Tá bom? Não se esqueçam de participar do nosso sorteio que tá acontecendo aqui no canal. Do nosso desapego. E não se esqueça de se inscrever nesse canal pra você não perder nenhuma novidade. E... Dá um joinha. Tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.